Música 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 Próxima luta, 1869 a depois do Chico Música Desculpa de 5 não, Hano e Gru Música 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 Respira, respira! Respira, respira! Vai, vai, vai! Vai, empurra! Respira, respira! Respira, respira! Respira, respira! Respira, espira! Obrigado, obrigado! Eu quero dar um abraço, eu vou dar uma espalha! Viu, Raul? Viu? Vai, Raul! Vai, Raul! Vai, Raul! Viu, 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 Raul! Boa! Boa! волос Vai! Vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Santa Maria, Francisca, comparecer ao ringue para receber a sua medalha. Por esse salão é um grande, o anel azul. O arco é um grande, o anel azul. Atleta Maria, Francisca, por favor, comparecer ao ringue.